Bom dia, com alegria, nesse dia chuvoso, mas também gostoso. Bom dia, queridos amigos da Mundial. Estamos dando início agora ao nosso programa Homeopatia, Corpo, Mente e Espírito, aqui na Rádio Mundial. Hoje, o tema da primeira metade do programa vai ser doença de Parkinson. Então, peguem lápis e papel, porque as informações são preciosas. Nós vamos falar da doença de Parkinson sobre o ponto de vista dos sintomas do tratamento na medicina ocidental e na medicina chinesa. Na naturopatia, nas fitoterapias, quais são a visão da medicina chinesa sobre a doença de Parkinson. O mal de Parkinson, ou doença de Parkinson, foi descoberta no século XIX por James Parkinson, que viveu de 1755 a 1824. Veja bem, esse homem nasceu, esse médico nasceu no século XVIII, morreu no século XIX. E a doença de Parkinson, o mal de Parkinson, vem desse médico que descobriu pela primeira vez os primeiros sintomas. Também chamada de paralisia agitante. Parece uma contradição, né? Falar paralisia, mas que agita. É, uma paralisia agitante. Vocês vão entender por quê, de acordo com os sintomas que nós percebemos na doença de Parkinson. A doença de Parkinson, ela é causada por morte de células cerebrais, especialmente da substância negra. São áreas do cérebro bem próximas ali ao tronco cerebral, chamada substância negra. Essa substância negra, na verdade, é uma substância cinzenta do cérebro, produz um neurotransmissor chamado dopamina. A dopamina, ela é muito importante na neuromotricidade. Então, ela é um neurotransmissor responsável pelo movimento. Então, a dopamina é responsável pelo movimento. A doença de Parkinson, existe carência dessa dopamina. Então, existe rigidez nos movimentos. Um dos sintomas mais marcantes do Parkinson é a rigidez. É uma doença crônica, é uma doença progressiva, como todas as doenças degenerativas do sistema nervoso central. É uma doença progressiva. Aumenta conforme o passar da idade, dos anos. A probabilidade é maior de adquirir. Em geral, mostra o início dessa doença ao redor dos cinquenta e cinco anos aos sessenta anos de idade. Sendo que a prevalência maior é acima dos setenta aos setenta e cinco anos de idade. Então, as pessoas que apresentam doença de Parkinson, a grande maioria vai apresentar depois dos setenta anos de idade. A minoria apresenta ao redor dos cinquenta e cinco anos de idade. Os sintomas, eles podem aparecer e serem, talvez, imperceptíveis já dez anos antes da doença se instalar por completo. Existem movimentos que começam a ficar lentificados. Movimentos lentos. Movimentos lentos. Rigidez nas pernas e nos braços. Tremores nas mãos. Então, assim, às vezes a pessoa não percebe o ligeiro tremor da mão. As pessoas, os parentes, os familiares, os amigos, percebem que a pessoa está com um certo tremor na mão. E uma outra característica que eu acho bastante interessante é o tamanho da letra. Começa a diminuir a grafia, que nós chamamos de micrografia. Então, começa a diminuir o tamanho da letra na hora que escreve. E chegam a fazer letras até muito miudinhas. E isso pode ser um dos sintomas que antecedem o quadro clássico do Parkinson. Então, fica aí um sinal de alerta, né? Quando começa a ficar mais lento os movimentos, começa a apresentar um certo grau de depressão. Depois vem a rigidez. Na hora que vai andar, começa a não levantar o pé do chão. Arrasta o pé, como se estivesse arrastando o chinelo no chão. Isso é um dos sinais precoces. Constipação. Então, constipação, obviamente, que é um sintoma universal, né? As pessoas têm muita queixa de prisão de ventre, constipação. Então, não vamos dizer que todo mundo que tem constipação vai ter Parkinson. Não é verdade. Mas é um dos sintomas do Parkinson, porque diminui a contratilidade da parede e do intestino, que tem a camada muscular da parede e do intestino. Redução da quantidade de movimentos. Os movimentos começam a ficar um pouco mais lentos. Existe um esforço maior para fazer o movimento. De levantar uma xícara, de virar para um lado, para o outro, de andar, especialmente de andar. Começam a existir também movimentos involuntários. De repente, como se fosse um reflexo, levanta a mão, encolhe a perna, estica a perna, sem pensar. É um movimento completamente involuntário. Distúrbios da fala podem acontecer. Começam a reduzir a fala. Começam a falar pouco. Ficam com uma expressão facial meio... Sem expressão facial, né? Ficam meio cera, uma face de cera, de um boneco de cera. O sorriso não é aquele sorriso largo, é um sorriso estreito, pequeno. Não demonstra muita relação. Está todo mundo dando risada, altas gargalhadas. A pessoa até acha graça, mas não tem aquele sorriso. É mais uma face de cera. Dificuldade para engolir começa com o tempo aparecer, engasga. Engasga primeiro com sólidos, depois engasga com água, engasga com líquido. Começa a querer amassar tudo no prato para fazer ficar mais fácil de engolir. Começa a mastigar menos. Dores, né? Começa a sentir dor. A dor muito típica do Parkinson é na coluna lombar e começa a haver uma rigidez. E para andar, a pessoa curva o tronco para frente e arrasta os pés. Isso é uma postura típica. Os neurologistas, quando suspeitam que uma pessoa já tem o Parkinson, ou o que eles chamam de síndrome Parkinson-like, quer dizer, às vezes você não tem os sintomas todos do Parkinson, tem alguns sintomas, então você fala que tem alguma coisa parecida com o Parkinson e, no final das contas, trata do mesmo jeito, como se fosse Parkinson. Então, começa a haver dores, especialmente dores na coluna lombo-sacra. Tontura pode acontecer nos movimentos bruscos, no levantar da cama. Diminuição da força muscular. Começa a não ter força muscular, às vezes até para abrir o botão da calça, para ter a apreensão da xícara, de ter o corte da faca. Isso aparece muito nas mulheres donas de casa que cozinham, não conseguem mais cortar, não conseguem descascar uma batata, a batata cai da mão, a faca não tem força. Mais para frente, mudança de humor, começa a acontecer, não tem um humor constante, em geral vai para um humor mais deprimido. A dopamina é um neurotransmissor que participa também do humor, da depressão. A falta da dopamina também proporciona depressão. Nervosismo, tem momentos de muita irritabilidade, muito nervosismo, até porque está percebendo que está limitando, não está conseguindo ter a destreza de sempre. Começa a piscar menos os olhos, fica mais tempo com o olho aberto. Demora, é capaz de ficar olhando para a televisão e não piscar, ficar ali parada. Começa a haver distúrbios do sono, começa a não dormir bem, distúrbios respiratórios com o tempo, começa a ter dificuldade para respirar, de fazer a troca gasosa, porque o músculo diafragmático fica mais paralisado. Distúrbios urinários, quer dizer, a bexiga é um músculo liso. E a pessoa, qualquer quantidade de urina que chega na bexiga já estimula e a pessoa tem a sensação de que precisa urinar e vai urinar de pouquinho. Então, a gente chama de polaciúria. Vai várias vezes urinar pouco, vai várias vezes urinar pouco. As causas. Quais são as causas do Parkinson? É comum o mais de uma pessoa, a mesma família, com o mal de Parkinson. Então, tem um perfil genético. Má alimentação, autoimune, tudo isso é uma interrogação. A gente sabe hoje que a alimentação é tudo e que a alimentação hoje é uma alimentação ácida, porque nós ingerimos muitos alimentos industrializados, agrotóxicos, transgênicos e toda uma espécie de alimentos que no metabolismo gera acidez. Acidez pode ser uma causa. O excesso do consumo de leite derivados, tanto na doença de Parkinson como no Alzheimer, pode ser... Artigos têm sido publicados de microproteínas presentes no leite que podem atravessar a barreira intestinal e formar anticorpos que podem atacar a bainha de mielina dos neurônios no cérebro. Então, isso é uma possibilidade. São pesquisas. Sempre procurar... Assim, ficar alerta nos primeiros sintomas. E muitas vezes o Parkinson... Parkinson até de forma avançada... As formas avançadas não apresentam tremor. E é Parkinson. Então, não vamos esperar o tremor acontecer. Só se tremer é Parkinson. Não é verdade. Existe o Parkinson sem tremor. Mas o que a gente pode fazer para prevenir, além da alimentação? Manter uma atividade intelectual. Mesmo sabendo que já tem a doença de Parkinson, se manter intelectualmente ativo. Ler, ver notícias, estar bem informado, aprender coisas novas. Isso é muito importante. Praticar exercício físico. É importantíssimo. Se você já tem esse diagnóstico ou não tem, mas quer prevenir exercício físico, acima principalmente dos 60 anos de idade. Não se pode acomodar em casa. Exercício é tudo. Vai prevenir uma série de doenças. Mas, principalmente, promover a elasticidade do corpo, a tonificação dos músculos. Isso é super importante. Hoje em dia, o tratamento de Parkinson avançou bastante. O clássico é se tomar a Levodopa, que vai se transformar em dopamina. São medicamentos que os neurologistas dão para os pacientes com Parkinson. Existe uma tecnologia nova, que é colocar um marca passo cerebral. Aqui no hospital H-Core, aqui em São Paulo, eles fazem a colocação do marca passo e o sucesso absoluto melhora em 90% os sintomas do Parkinson. É uma estimulação cerebral profunda. Eles colocam aqui embaixo, dentro aqui da clavícula, atrás da clavícula, o marca passo e ligam eletrodos dentro do cérebro do paciente. E melhora muito. Melhora, sim, de um dia para o outro, da colocação do marca passo em diante. A melhora é rápida e ascendente do Parkinson. Isso tem sido feito em alguns países do mundo. Já existe no Brasil. Lógico que não pelo SUS, infelizmente. Existe uma erva que tem na sua composição a Levodopa, que é a Mucuna pruriens. Mucuna pruriens. Que é o feijão da Flórida, também chamado feijão. É usada a semente e as favas desse feijão. Se pode fazer cápsulas da Mucuna. E é um dos auxiliares naturais para a doença de Parkinson. Pesquisas estão sendo feitas com células-tronco. Na Austrália, existe um avanço na pesquisa da doença de Parkinson. Eles estão desenvolvendo medicamentos que vão agir diretamente nos receptores de dopamina no cérebro. E isso é super importante. Estão fazendo estudos muito grandes e logo vão ser publicados os novos medicamentos vindos da Austrália. O canabidiol, que é um dos derivados que o pessoal aí está entrando na justiça no Brasil, porque é derivado da maconha, mas o canabidiol tem sido um grande auxiliar no tratamento dos epiléticos, das convulsões crônicas e também da doença de Parkinson. Grandes resultados nas doenças cerebrais degenerativas com o canabidiol. Não é o medicamento que está disponível à venda. Os pacientes têm que importar e têm que entrar com processos na justiça para obter essa importação, essa permissão da entrada no Brasil por ser derivado da maconha. É derivado da maconha, mas não causa alucinação nenhuma. É só um aspecto químico da maconha como um todo. É só o canabidiol. Mas melhora o Parkinson também. Na medicina chinesa. Na medicina chinesa, nós temos sempre a ideia do ser como um todo. Nenhum médico que pratique medicina chinesa vai olhar só os sintomas. Vai tentar entender o processo como um todo. Que tipo de sofrimento existe do ponto de vista emocional? Quais são os meridianos de energia que estão comprometidos? E o mais importante de tudo, saber qual meridiano começou primeiro a desequilibrar. Se foi o rim, se foi o fígado, se tem estagnação de energia, se já teve estagnação de sangue na circulação ou no cérebro. Então, a diminuição, o clássico é a diminuição do rim e do rim do fígado. Nós sabemos que o rim é responsável pelo cérebro, pelo encéfalo, pela função cerebral, pela massa encefálica. E nós sabemos que o fígado tem uma ação direta sobre a função do cérebro também. Muito mais o rim e menos o fígado. Mas existe aí uma estagnação de energia do fígado. Eu sempre friso demais o fígado, porque eu acredito que o fígado, sendo a porta de entrada dos alimentos, a depuração dos alimentos, o metabolismo dos nossos alimentos sendo dentro do fígado, ele é muito responsável pelo desequilíbrio dos outros órgãos em seguida, que seja o coração, o baço, o pulmão e o rim. Então, toda vez que você coloca esse fígado para trabalhar muito, e ele trabalha muito também a partir do emocional, porque nós temos que lembrar que ele aplana as emoções, principalmente a emoção da raiva e da frustração. Você planeja, não acontece. Essa raiva acumulada vai dar estagnação de energia no fígado, a energia parando para o sangue, e aí você tem a estagnação de sangue. E essa estagnação de sangue e essa estagnação de energia, os chineses chamam de produção de vento, vento interior, não é vento de fora, é vento de dentro. É como se essa estagnação gerasse calor, e esse calor gerasse um vento quente, interno, entre aspas, estou falando de medicina chinesa, e isso poderia roubar e muito a energia do rim, lembrando que o rim é o elemento água que apaga o fogo da madeira, que é o fígado. Então, esse desequilíbrio cronicamente entre rim e fígado, mais o aspecto genético alimentar, pode levar à doença de Parkinson. É difícil nós diagnosticarmos energeticamente o Parkinson quando a pessoa chega no consultório com doença de Parkinson. já é considerado síndrome complexa, isso quer dizer que tem mais de um, dois ou três, até quatro órgãos envolvidos. Então, a gente desenvolve todo um tratamento baseado na história do paciente, a história de vida mesmo, como ele foi a primeira infância dele, que tipo de doença teve, se já teve doença renal, nefrite na infância, doenças crônicas, que lesaram o rim lá na infância. Então, a pessoa já vem vindo com o rim um pouco mais debilitado energeticamente e isso vai alterar o fígado e, consequentemente, pode gerar paralisia agitante. Paralisia agitante, como eu falei no começo do programa, é porque o paciente fica rígido, ao mesmo tempo ele treme. Por isso que é paralisia agitante. Então, ter o conhecimento sistêmico do indivíduo vai definir qual vai ser o melhor tratamento. Fazer acupuntura é fundamental. Fisioterapia, hoje existe fisioterapia específica para a doença de Parkinson. Esses pacientes são acompanhados em clínicas de fisioterapia para Parkinson, aprendem os exercícios e podem fazer sozinho. O exercício é fundamental para tirar a rigidez do Parkinson. O diagnóstico, então, é individualizado, tem vários desequilíbrios para serem tratados. Várias ervas chinesas dependendo. Não existe uma erva chinesa, apesar de se comunicar que tem erva chinesa que cura Parkinson, não tem nada comprovado cientificamente. O que eu faço no consultório é sempre tonificar o rim. O rim, o meridiano do rim, tem que ser tonificado com as ervas e com acupuntura. E abaixar esse calor do fígado é fundamental, é o básico. E para isso tem N ervas, dependendo de cada pessoa, do exame individual do pulso e da língua. A homeopatia. A homeopatia, tradicionalmente, trata a paralisia agitante. Nós chamamos de paralisia agitante nos repertórios de homeopatia. e nós usamos diversos medicamentos, cônium, geossêmium, ácido oxálico, que a gente chama de oxálico ácido, látirus, fisostigma, plumbum, sulfur, sulfur ácido, sulfúrico, sulfúric ácido, aurum sulfúrico. Nós sabemos que essa linha dos sulfúricos tem uma grande ajuda na doença de Parkinson. Normalmente, eu escolho um desses sulfúricos para poder colocar em fórmulas. E eu vou acompanhando também o aspecto depressivo. Eu escolho o remédio de fundo, coloco o remédio de fundo na receita, acompanho esse humor, estimulo a pessoa a fazer aprendizados, a aprender coisas novas, a mudar as rotinas, a não ficar parado, sentado, a fazer exercício, a fazer caminhada, dependendo da fase do Parkinson. Pode ser feito sozinho, às vezes com bengala, às vezes com acompanhante, apoiando. Mas existem muitos medicamentos, sim, que podem retardar a evolução dessa doença, do mal de Parkinson. Do ponto de vista emocional, existe um medo. O medo é o principal sintoma relacionado ao rim. Então, o medo de soltar as coisas, o apego às pessoas, o apego aos bens materiais, o medo de concluir algo, de finalizar algo, pode levar. A obrigação de fazer algo repetitivo, que não gosta de fazer, movimentos repetitivos, que é contrariado ao fazer, pode ser um dos... um conflito com o futuro, medo do futuro, medo de não conseguir sobreviver no futuro. Mas é um medo muito grande. Esse medo talvez seja parte do pensamento de muitas pessoas na época da aposentadoria. Como eu vou viver com menos recursos e tudo mais, mas é um medo muito maior. É um medo de não conseguir sobreviver mesmo, de também não finalizar, de não ter mais motivação, não ter mais finalidade, de utilidade na vida. A pessoa está aposentada e se sente paralisada. Um homem que trabalhou, 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 uma mulher que trabalhou, 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 se aposenta e se vê paralisado. Esse medo desse futuro, sem essa utilidade. Querer fazer uma coisa que não deixam você fazer. Durante muitos anos da sua vida, você quis fazer, não deixaram você fazer. conflitos de separação também. Traumas grandes de separação, principalmente depois dos 50 anos. Separações de casamentos longos. Mulheres que desenvolvem Parkinson a partir do divórcio. Quando, então, achavam que iam viver a vida tranquilamente com o seu companheiro, que agora o companheiro também está se aposentando, e esse companheiro resolve ir embora ou vice-versa. E a pessoa se sente completamente só. Então, são talvez causas emocionais. Existem muitas outras. Enfim, do ponto de vista da alimentação, é aquilo que eu sempre coloco, a alimentação do rim. Nada de gelado, nada de muito leite, queijo derivados. Diminui a quantidade de farinha de trigo e carne vermelha e coma muito mais as coisas saudáveis, comidas frescas e pouco doce. Comer mais frutas, mel, granolas, comer saudável. Vai fazer toda a diferença. Esse vídeo vai amanhã mesmo para o meu canal do Facebook e YouTube sobre doença de Parkinson, junto com outros vídeos. Eu convido todos vocês a entrarem no canal, inscreverem-se no canal, e vocês vão ver que tem muita informação boa, de alta qualidade, e vocês vão me acompanhando. Muito obrigada e até a próxima terça. Um ótimo dia.